Música 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 Já fiquei esperando queometer nos amigos saibam casa working. Já thinking we could see of him, no matter how we could everything we could do, I was like ohhh yeah We did not know him to notice what his face is. I y Mario is the only one shooting on his mouth. I used a little TVA face. He loves Team E. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim, sim. O que é isso? Eu não sei. Eu vou fazer isso aqui. Não sei. 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 Eu acho que você tem aqui. Eu sou de Diana Diary. Ele vai te fazer isso. Você quer que você tenha feito isso. Você quer que você tenha feito isso. Ele vai te fazer isso. Você quer que eu leve a minha mãe. Você quer que eu leve a sua mãe. Certo, senão. Estão com tudo? Eu sou eu. Não é um filho? Eu não digo que foi. Eu não digo que eu tenho um programa pra falar que eu nunca falo. Agora eu tenho um filho que não vou me ajudar. Acho que é a minha filha. Você está gritando. Eu quero você. Sharon! Você tem como bebê? Você tem como bebê? O que é o meu irmão? Não é como bebê? O que é que eu vou fazer? Não é como bebê. Sharon, Sharon, você está ouvindo de mim? Você está ouvindo. Você está ouvindo as pessoas. Você está ouvindo. Você está ouvindo. ¿Sharon? Eu não sou uma ideia de mim. A senhora é você. Você está ouvindo a mim e eu não sou uma voz. Não, eu estou ouvindo você. A mãe um homem, ela está ficando para mim. Por favor, mamãe. Você não consegue pedir para você? O que você vai fazer a visa? Mãe, seu filho, eles vão até. Eu tenho um contato com a ticket com a ticket. Você tem um contato com a ticket 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 com a ticket? Vamos! Vamos. É uma olhada? Mas você deve pagar a sua casa. Não, mas não é porque você quer pagar a sua casa? Como eu estou aqui, ela não se lembra. Mas, eu tenho uma olhada, ela está se lembra. A sua mãe não tem nada, ela está se lembra. Eu sei lá. Eu sei lá. Tá. Isso aí. Como eu disse? Eu sei lá. Eu sei lá. Tem que ir lá. Por quê? Eu sou a gente, como eu digo. Aí eu sei lá. É assim que tem que ir atrás do que eu falasse. Eu sei lá. Eu sei lá. Porque a gente não compara-se, mas a gente não compara. A gente não quer fazer as pessoas. A maioria das pessoas estava vermelhas, e a gente não novamente apoia-las. Entra aí, nós não temos que fazer isso, não é como se fazer. Então, a gente quer fazer isso. Uns aí, o que esses dias têm uma oportunidade de fazer isso, né? Porque eles não eram gostos das necessidades. A gente já vê, porque ele vai, ele vai ver como um bebê como um bebê. Para nós as outras pessoas, que a gente já tem a ser um bebê. ... Quando eu saia os nossos corpos, ele saia plantar uma e saia morta. Quando eu saia de saúde, a gente conversa para se sentir que fazemos. Eu saia de saúde e fava casa a água e alguns outros outros outros. Então, a gente não morra. Eu vou falar de saúde aqui. Eu vou falar de saúde, ainda não por ela. Então, eu vou falar de saúde e a gente não morra. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 A minha mãe disse que a minha família é uma família. Você não tem nada. Você não tem nada. Rose! Rose! Vamos lá. Souffa, eu vou te dar para a casa. Eu vou te dar para a casa? Sim. Eu vou te dar para casa. Eu vou te dar para casa, eu vou te dar para casa. Você vai para Diana? Diana, sim. Diana, você vai? Sim. Você vai para a casa? A casa está com a casa. Então, eu vou sair para o seu filho. Você vai sair para o seu filho. Eu vou sair para o seu filho. Mami, não sei. Mami, o que você vai sair? Você vai sair para o seu filho? Você vai sair para o seu filho? Eu souberto. Eu souberto a mãe em casa. Então? Sou woulda-me para a mãe? Eu souberto-um. Eu souberto-um. Eu souberto-um. Você quer dizer que é isso? O que é isso? Você quer dizer que é isso. Eu quero dizer que é isso. Você quer dizer que é isso. Você quer dizer que é isso. Você vai fazer isso. Certo, vamos lá. Não podemos comer. Vamos lá. Rosy, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Beleza. Estou aqui. Espera. Oi, mamãe filha. O meu pai está ligando com ela. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não te dê. Mãe. Não te dê. Não te dê. Você tá muito cara? Charon! Cháron! Cháron! Cháron que a mal de você! Não te dê. 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 Ele está morto! Ele está morto! Charon, Charon, deixa-me me levar para o meu filho. Por que não é que não é queira? Charon, se você não vai levar para o meu filho. Não é isso. Não é queira, não é queira. Charon, vamos lá. Vamos, beca, mãe. Vamos. Como que foi? Vou. Vamos ouviu a mim. Então becai a mim. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá! O que é que vai ter deus? Você sabe que ela vai aproveitar. Você vai ter deus por isso. Você vai fazer um cachorro. Como que é que vai? Jesus! Meu Deus! Meu Deus! Deus te acompanhe! Como você pode fazer? Meu Deus! Como você pode fazer? Mami, senco estava mal. Mas você está muito gostando de fazer isso. Então, eu estou aqui. Meu Deus! Como você pode fazer isso aí? Mas quemoni sua mãe e que você fazer isso? Eu não vou fazer isso. oh ka sei o mochi o mochi o macaco o dzieci e mame o ma equil mint o mundo ela suí o e dia eu tenho v dream estou você É, você já está? Não, você não tem que ter chai. Você não tem que ter chai. Você não tem que ter chai, porque você não tem que ter chai. Não, não eu tenho chai. Amém, amém, amém! Charon, não vai dar-te? Charon, não vai dar-te? Amém, amém! Deion, não vai dar-te? Mami, como é meu moleque? Deion vai dar-te? 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 Mãe! 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 Charoni, e vai tec? Mãe! Charoni, vai tec? Mãe! Mãe! Deonaci, Deonaci! Eh? Mãe! Mãe, muleque, Deonaci! Mãe! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL